Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal Põe Focus em mais um vídeo no canal E esse vídeo é um vídeo que alguns inscritos, a galera da CIAP mandou pra mim Pra eu poder fazer um vídeo, então é um vídeo normal em que eu vou pedir like, inscrição, valeu, pix, essas coisas Esse é um vídeo de ação social, um vídeo pra ajudar uma colega que tá numa situação delicada, hospitalizada Então eu tô aqui usando o canal pra poder divulgar essa informação e quem se sentir solidário e quiser e puder ajudar a colega vai ser muito bem-vindo Bom, aqui ó, a colega, uma aluna minha também mandou aqui pra mim, falou assim Paulo, bom dia, queria te pedir uma ajuda, uma colega do curso de formação está em estado grave por conta de uma pneumonia Tá entubada e a família precisa bancar os gastos, ou seja, ela deve tá aqui em Belém Ela não é da minha turma, mas todos estamos ajudando Queria pedir a divulgar em algum vídeo do canal pra ver se mais pessoas ajudam ela, aqui a colega Não sei se a imagem dela pode ser divulgada, aí ela pediu autorização e o marido autorizou, tá bom? E aí eu falei também pra essa minha aluna que tá fazendo o curso, pra eles fazerem uma vaquinha, né? E divulgar, eu vou colocar o link da vaquinha Eu vou colocar o link Eu vou colocar aqui o link da vaquinha nesse vídeo Aí você clica, faz a sua contribuição Ou você pode pegar aqui na imagem que eu vou mostrar aqui Eu vou mostrar aqui na imagem Na imagem dela, tá? E aqui nessa imagem Nessa imagem aqui, ó Tem o Pix Tá vendo aqui o Pix Do marido, que é Vanderlei Gomes Baltazar E o banco É o Banco do Brasil Então, por essa imagem aqui Você pode fazer direto o Pix De qualquer valor Se você se sentir também Com mais conforto Em fazer Essa ajuda pra colega Via vaquinha Tá aqui a vaquinha dela Tá bom? Aí você Eu vou deixar a vaquinha aqui Na descrição do vídeo Pra vocês fazerem Aí vocês podem fazer No valor que vocês quiserem A contribuição Enfim Tá aqui tudo dela As informações Uma situação bem delicada mesmo Inclusive tá até o Pix aqui da vaquinha Também Aí tem esse Pix aqui Enfim Tá aqui todas as informações Muito triste a situação Eu Soube Pela Pelos alunos Né? Pra minha aluna E a galera Vai mandando pra mim Eu disse Olha, eu vou Eu recebi Né? Eu falei Não, gente Eu já sei Eu vou fazer o vídeo Então Tô me comprometendo Aqui Em ajudar também E divulgar Espero que Nesse momento De situação Tô delicada Só a família Sabe A sensação A dor A aflição O que a gente pode fazer É fazer pequenas contribuições No valor que a gente puder Orar E pedir pra Deus Que E esse momento Passe logo Que a colega Se recupere É isso que a gente pode Desejar Então se você puder Fazer uma pequena contribuição Pros familiares Poderem Tá aqui Com ela Eu confesso pra vocês Que eu não tenho Contato Nada Mas Eu recebi Isso dos alunos Dos colegas Que são inscritos No canal Enfim Isso também É uma coisa Bem interessante Da questão Do curso de formação Que todos São irmãos Eu sei Que tem Muitas divergências Já soube De muitas coisas Mas Nesse momento De dor A gente Esquece As diferenças E a gente Precisa Se comprometer A ajudar Uma colega Que tá numa situação Delicada Porque É saúde Pelo Pelo que vocês Viram Aí Ela Tá na UTI Enfim É muito triste Eu fiquei muito Assim Chocado Com a situação Uma Menina ainda Né Nova Fazendo curso De formação Infelizmente Acabou ficando doente E a família Tá pedindo Aí Pra gente Poder ajudar Então Qualquer centavo Qualquer real Vai ajudar Muito Pra família Tá Bom É Eu vou deixar O link Da vaquinha Aqui nesse vídeo E Vocês Se quiserem Fazer a contribuição Direto no Pix Do marido Tá aqui Né O Pix Aí você pode Fazer a Contribuição E aqui Tá a história Dela né Aluna Do curso Formação Pagou toda Sua etapa E chegou Ao fim Do curso Com excelência Mas na última Semana Ou seja De provas Adoeceu E teve uma Evolução clínica De derrame Plural Plural Desculpa Eu confesso Pra vocês Que eu não sei Nem o que é isso Em decorrência De um quadro De pneumonia Atualmente Se encontra Em estado Grave De saúde Na UTI Entubada E precisando De oxigênio E devido Aos Autocustos Com despesas Médicas E de internação Pedimos Que se Solidarizem Com a causa E ajudem Com qualquer valor Para que a saúde Da nossa Guerreira Seja restabelecida O mais rápido Possível E ninguém Fica pra trás Então Tá aqui Né Isso aqui Tá no Storage Alguém E a galera Me mandou Tudo Né E Temos a vaquinha Aqui Que eu pedi Pra minha aluna Pros familiares Fazerem Uma vaquinha Porque assim Eu poderia fazer O vídeo E você pode Contribuir No valor Que você Puder E quiser Tá certo Gente Então Esse vídeo É só mesmo Pra Informar Dessa situação Muito triste E Peço a Deus Que a nossa Colega Se recupere E possa Fazer Depois As provas E tomar posse Junto com Os colegas De curso Que infelizmente Aconteceu Essa situação A gente Realmente Pede tanta coisa Mas Quando é um momento Tão delicado Quanto esse A gente Só pode Pedir a Deus É Muita força Força pra família E saúde Que realmente Nada importa Nesse mundo Se a gente Não tiver saúde Tudo bem gente Então Que Deus abençoe a família Que se você puder ajudar Ajude E é isso Vou deixar todos os Dados aqui No Nos comentários fixos Desse vídeo Tá bom Força pra você Família Da Nossa Guerreira Raíssa Aos amigos Familiares Dela E se você Puder ajudar Ajude Que será muito Bem vindo Tá certo Então é isso Meu nome é Paulo Canal Boy Foco Se você não é Se inscreve Se você já é Deixa o like Ou deslike Compartilha o vídeo Pra ajudar Nossa colega E é isso Valeu gente Força Espero que dê tudo certo